Talismã, fale logo, não faça suspense. Meninas, de qualquer forma, a treinadora Abby e o Smiley... A treinadora Abby e o Smiley? De qualquer forma, eles têm um encontro essa noite. Oh, meu Deus! Uau, e quando que vai ser esse encontro? Abby está fazendo um piquenique, e não é só o Smiley, é o Romeu e o Timor. Ela quer escolher entre um dos três, é isso? Essa Abby é uma ridícula mesmo. Então, meninas, vamos ver que tipo de piquenique que ela está fazendo. Diana! O quê? Temos o direito de saber. Meninas, vocês deveriam voltar aos jogadores de basquete. Costumava ser melhor, agora tudo virou de cabeça para baixo. Sim, tem isso. Obrigada, Talismã, você é um amigo de verdade. Vamos nos vestir, vamos. Vamos ver o encontro da treinadora Abby e dos jogadores de basquete. Ok, pessoal, então vou pensar em qual de vocês que eu vou namorar. E vocês estão se ajudando, por que são sentados? Certo, treinadora Abby. Pensa, mas você vai ver. O meu é muito legal. Smiley! Vocês dois são legais, e Timor, vocês são jogadores de basquete. Jogadores de basquete. Olá, Talatora Abby, eu gostaria de falar com você. Você tem um minuto, por favor? Sobre o que a gente falou? Não falamos nada, além da nossa amizade que não aconteceu. É sobre a nossa amizade, Talatora Abby. Sério, Diana? Eu estou tão feliz. Você fez a escolha certa. A casa de campo inteira vai invejar a nossa amizade.